Olá pessoal, chegamos aqui no Curral de Pedras Vamos mostrar para vocês aqui um pouquinho desse atrativo aqui da Serra da Canastra Vamos lá, vamos lá Vamos subir só até aqui só Nossa, lindo, lindo, lindo Vamos lá 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 Nossa, que imensidão, né? Vamos lá Conhecemos aqui o Curral de Pedras Vamos para o próximo atrativo? Vem com a gente aí Pessoal, se você está chegando agora nesse canal Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá Vai ter bastante coisa, dica para chegar aqui na Serra da Canastra De situações da estrada, de situações da estrada, dá uma olhadinha lá, sem ter veículo 4x2 Dá uma olhadinha lá, se dá para você vir, tá bom? Confere nos vídeos passados lá Um lugar mais maravilhoso que o outro, nós estamos conhecendo aqui na Serra da Canastra Aí pessoal, chegamos aqui na Cascadanta A Cabeceira, né? Aqui tem uma estrutura de sanitários Vamos lá Dá uma olhadinha lá Vem com a gente aí, galera Vem com a gente aí Ou 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 19 metros Caraca Esse pocinho aqui Aqui é muito alto Mano Hum Ou 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 É pequeno, né? Não, o poço é um poço pequeno, Ju Não, o poço é um poço pequeno, Ju Isso o pessoal ali ó ali a cabeceira da cachoeira danta a gente vai ver se né eu acho que a gente a gente viu a cachoeira do meu lado morro do carvão mesmo tive o bem de longe né ela em cima ó é isso mesmo ah não vamos voltar um virante ali senão não vai dar tempo e olha galera aqui passeio espetacular viu vale a pena viu vale muito a pena E aí galera chegamos na garagem de pedra mirante aqui que tem aqui na Serra da Canastra para a gente pedra e vamos apreciar o pôr do sol agora aqui E aí E aí Se inscreva. E aqui não é tão seco, tem um sereno. Se inscreva. E aqui não é tão seco, tem um sereno. Então, até a próxima, pessoal. Agora a gente vai tentar arrumar um lugar pra dormir, né? Agora é a saga... É, a saga de um local pra dormir. Vamos tentar ver um lugar aí bem legal aí, que a gente possa dormir com tranquilidade aí. É, amanhã a gente mostra pra vocês aonde que a gente dormiu. Exatamente. Provavelmente vai ser outro... Outra praça. Outra pracinha. A gente tá analisando essa pracinha aqui. Tem uma igrejinha bem simpática aqui, né? Vamos ver. Amanhã a gente mostra pra vocês. Amanhã não, né? No próximo vídeo. Então, até mais, pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau.